Olá pessoal, hoje o Deguixo Online veio até a Costelaria do Zé, que vai experimentar uma das melhores costelas de Juiz de Fora. Eu estou com o chefe Giovanni Freitas, que vai falar pra gente o que eles prepararam pro Deguixo Online. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Zadora. Me conta, o que vocês prepararam pra gente? A Costelaria do Zé, né? A Costelaria. E nós preparamos a costela, a costela de chão, que é um processo que leva 12 horas a costela sendo preparada, sendo assada. Por isso que ela é especial. Por isso que ela é especial. E ela vem acompanhada de mandioca na manteiga e alho laminado. É uma delícia, vocês vão gostar. Dá água na boca? Dá água na boca. Quais são os ingredientes que você vai usar? Eu vou apresentar pra vocês aqui. Nós temos a costela, que ela já está pronta. Nós temos a mandioca já pré-cozida, já está no ponto de ir pra manteiga. Nós temos o alho laminado, temos a pimenta dedo de moça pra decoração, alho poró pra dar mais um sabor, um toque na costela, a cebola fatiada, o alho cru, que ele vai no processo, quando eu vou já fazer o aquecimento novamente da costela, e a manteiga que eu vou acrescentar na mandioca. É uma delícia, vocês vão gostar. Eu vou, ó, o cheirinho, eu tô doida pra sentir esse perfume. Bora preparar? Vamos lá. Vamos pro fogão. Vamos pro fogão. Eu não sei se vocês estão escutando, mas que essa pedra tá estalando, tá estalando com gosto, mas é aquele gosto de orgulho. Eu quero parabenizar o chefe Giovanni Freitas, porque um prato maravilhoso desse tá perfumado, que eu tô assim, babando em cima dele. E aí, pra fechar, tem os acompanhamentos, é mesmo? É, realmente, Isadora, esse prato é um prato muito saboroso, ele vem acompanhado de as guarnições que guarnecem a costela, é a mandioca na manteiga, tem o alho laminado, o alho poró, que dá um charme, uma leveza na costela, ainda vem acompanhado de arroz branco. E pra acompanhar melhor ainda, vem com o chope do Zé, que é artesanal, é da casa, e a cachaçinha também, que ele fabrica na própria fazenda dele, que a gente comercializa ela aqui. O combo completo da costelaria. É só pedir que entregamos na sua casa. É isso mesmo, gente, se você quer se deliciar com um prato maravilhoso como esse, que foi feito pelo chefe Giovanni Freitas, é só você ligar pro telefone que tá aparecendo aí na sua tela agora, que a costelaria entrega pra você na sua casa, pra você se deliciar. Esse prato serve quantas pessoas? Serve duas pessoas. Duas pessoas? Tranquilamente, né? Tranquilamente. Ó, pra ficar satisfeito, eu tenho certeza que a costelaria do Zé é perfeita no que faz. É isso, muito obrigada pela sua participação, chefe, e eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.